Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adele aqui do canal Deixando Rastro E eu não poderia deixar de trazer pra vocês aqui no canal, gente, o Plante da Natura Perfume pra cabelo Muita gente tá curiosa aí nesse cheiro, curiosa pra saber se funciona mesmo, se deixa perfumado mesmo Deixa eu mostrar primeiro aqui a embalagem aqui pra vocês, tá? Ele é em formato de garrafinha, tá gente? Não reparem minha unha Ele é em formato de garrafinha, ele é bem pesadinho, tá? É de vidro mesmo O spray dele é assim, ó O spray dele é bem legal, sai um jato bem gostoso Ele é uma delícia, tá gente? Ele é uma delícia Deixa eu mostrar aqui a caixinha dele pra vocês Tá aqui, ó A caixinha dele vem assim, nessa caixa prateada Tá aqui, Natura Inspira Deixa eu ver se foca Perfume pra cabelo Efeito antifreeze 24 horas Brilho imediato Ele é considerado um floral envolvente e ele tem 30ml Na caixa só vem isso mesmo, tá? Aqui o modo de uso, né? Pra cabelo perfumado, com brilho O efeito dele é 24 horas Bom, nunca testei ele pra saber se realmente ele é 24 horas, gente Mas eu sei que ele realmente perfuma bastante o cabelo Só que, eu acho que pra ficar mesmo perfumado com esse cheiro Tem que passar bastante borrifada, tá gente? Assim, duas a três borrifadas não vai ficar Ele some rapidinho Não Agora umas cinco borrifadas, seis borrifadas, por aí Aí ele já fica com perfume legal Na minha opinião, ele fica... ele dá mais brilho, sabe? Dá um balanço legal no cabelo Do que deixa perfumado, gente É a minha opinião, tá? Ele realmente melhora o frizz, tá? No meu cabelo, ele melhorou bastante o frizz no meu cabelo Eu sempre tô levando ele na bolsa, sempre Aqui, ó Aqui é considerado a floral envolvente, né? 30ml Uma garrafinha bem pesada E muito gostoso Ele tem o cheiro do... do Natura Plant Aquela linha de cabelo, shampoo, condicionador Ele tem o cheiro do... do de reparação, tá? Eu uso o shampoo reparação, o... 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 o plant pra reparação de cabelo Rosa, no caso Ele tem o cheiro dele, só que ele é bem mais floral, sabe? Ele tem até uma coisa meio... Uma coisinha meio verde na saída, assim, sabe? Só que ele é mais floral mesmo do que o cheiro... O normal mesmo do shampoo e o condicionador Eu gostei muito dele E ele tá valendo a pena Quando eu comprei ele, eu comprei ele na promoção No... no ciclo 15, tá? Comprei ele no ciclo 15 e ele tava por 29,90 Mas o preço dele normal é de 44,40 É o preço que sempre sai aí dele no catálogo Ele tinha uma embalagem antiga aí No antigo... nos antigos catálogos, né? Ele era branco Tipo no estilo do... do Natura Plant mesmo Shampoo e condicionador Mas aí trocaram a embalagem e agora colocaram essa garrafinha Eu achei mais prática, tá? Ele era... era uma embalagem quadrada Se eu não me engano... era... era tipo um spray meio quadradinho E aí colocaram, assim, esse formato de garrafinha Que ficou bem mais fácil aí de levar na bolsa Eu gostei muito desse perfume, sabe? Só que o... o que eu queria era que ele fosse mais... Um pouquinho mais forte, assim, pra colocar no cabelo Que o cheiro ficasse mais, sabe? Eu sei que... tá? Ele não é um perfume pra se passar Mas que fosse um cheiro mais forte pra colocar, assim, pra... Que com poucas borrifadas já desse pra sentir e ficasse Pra ficar mesmo, tem que dar bastante espirrada Em mim, eu não tive problema algum com esse produto, tá, gente? Mas quando eu tava passando no meu cabelo Eu espirrei no cabelo do meu esposo Um pouquinho E ele teve alergia Tá? Deu uma... um probleminha de alergia nele Atrás das orelhas Então, pra ele, no caso E pra pessoas que tenham problema de alergia Eu acredito que tem que tomar cuidado, né? Faz um testezinho, um pouquinho no cabelo Pra poder ver se dá alguma coceira Alguma reação alérgica Eu não tive problema nenhum com ele Meu cabelo é grande Eu até espirro bastante dele, ó Já tá até... Deu uma diminuída aqui já nele, né? Espirrei bastante, mas... Não tive problema nenhum com a questão de alergia, gente Eu gostei muito O cheiro é maravilhoso, né? Ele não é assim... Não é um cheiro adocicado, não Ele é mesmo bem floral, sabe? Bem... bem plant Meio que bem planta mesmo Tem uma coisinha verde nele, na saída Mas depois ele fica um floral bem gostoso Bem agradável E bem prático pra levar na bolsa Gostei bastante, tá, gente? Vale a pena sempre ter um perfuminio de cabelo aí, né? A gente que tem cabelo grande Ou que faz chapinha A gente não pode ficar lavando o cabelo todos os dias Então, é necessário, né? Ainda mais quando, às vezes, tá quente A gente quer se dar uma refrescada nos cabelos Então, esse produto aí é bom demais Eu gostei bastante, tá, gente? Essa foi a nossa dica de hoje Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal aí E toda semana vai estar tendo vídeos aí De perfumes gostosos pra vocês Esse, dessa vez, foi de cabelo E eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas aí, ok? Beijos e até o próximo Tchau Tchau Tchau